Se inscreva no canal Renecrodil e entre em nosso discorde. Não, agora parou, parou a brincadeira, guys. Os dois colegas são muito bons, mano. Vamos parar com essas piadas aí. A gente já deu muita risada. Acabou no primeiro split, está todo mundo mamando ele. Agora, não. Calma aí, galera. Calma aí, também. Cara, o que o Herald fez com o meu boneco? Fala pra mim. Se aqui é uma gameplay que deu o meu orgulhar, se eu falasse, ah, terminei challenge com esse boneco, eu sou bom? Tem bastante dano. A resposta da Herald é inteligente com o Herald, porque eles podem colocar o Ayal na partida e tirar o Renecrodil. Olha só o Herald chegando. O Detroit Spash joga pra longe, joga pro alto, joga na pica. E tá lá, o Herald está enfurecido. Tira essa eliminação. Vai pro jogo também, o Herald. Mas pra matar ela, tem que empurrar a Kaisa e focar a Leona depois com o meu Q. Mas se durante o meu W, a Kaisa flechar pra frente, pra porrar o Ezreal. Morreu, BRT, você morreu! Morreu! Borroide, 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 Gap, 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 gap. Toma, no Groguei! Eu sei, Buras, eu sei, velho. Pronto, mano. O que é ponto? Eita! Ixi! Eu já conheci o bem! Ele é! O Elia da... As colachando, já dá pra ver, mano. Fala, galera. Tudo bem? Posta, atenção, beleza? Bora pra mais um vídeo. Zéu! Isso não se faz, isso não se faz, isso não se faz, isso não se faz. Mas tinha 10 jogadores, pô, não é possível que você perde um e já fodeu tudo. O reserva desse que a gente contratou chegou no aeroporto e não embarcou. Falou que tava com medo de mudar pro Brasil. Que isso? É sério? Aí é loucura, Camel. Aí é loucura. Juro por tudo que é mais sagrado. O cara tirou uma foto da tela e mandou uma mensagem pra ti. Eu não tenho coragem de embarcar. Voltou. Ai, meu cu! Meu Deus, jurei que ia morrer, viado. Então, ela... Em outro continente. É, em outro continente. Então, ela queria falar isso aí, né, meu? É uma situação que aconteceu, né? Nossa, foi uma viagem mesmo. O que você tinha que fazer? Comer a Cude Curioso. Eu já tô ligado. Eu sabia que eu ia mandar essa. O que você vai pegar, gente? Ó, se eu falar que eu quero ir de... 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 De que? O que você vai pegar? Manda pra mim, meu guerreiro. Manda pra mim, vai. Pega aquele suporte que só você sabe, mano. E a gente junto, velho. Filha da p... E a gente junto, velho. 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 Oh Jogaram bem família, jogaram bem Eu tô com muita vontade de te beijar hoje Ai que gostoso Ai que gostoso Ai que gostoso É isso aí Falou pouco, mas falou bonito Você falou E é muito bom ter você aqui na entrevista Porque assim como você fala o árabe E eu não entendi nada, eu também tô falando português Não tá entendendo nada, e a gente vai se entender Porque é no olhar, é no sorriso É ou não é? É isso aí É isso aí Se um tá mal, os outros quatro vão fazer a boa Que é algo que a gente assistiu ontem Tem um episódio de Haikyuu Que o capitão ele tava, ele se machucou E os outros jogadores seguram a barra Até ele voltar Rolou 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 o Croc ficando dividido Ah o Croc, ó o Croc, ó o Croc aprontando Apronta, cara Por que que o Croc, por que que o Croc faz esse spaff em cebozo, mano? Me explica É dive, é dive Mas ele sem flash, não Mas ele sem novo estilo Uau Uau Meu Deus do céu, mano Caralho Mano, o Root tá sem flash, guys Root tá sem flash Morreu, morreu, morreu Morreu também, morreu Ah não, aqui é FF Meu Deus Mano, pelo amor de Deus Mano, o que que... Ó, ó E a gente... É da match esse CS da Serrola ali, velho Me... Me... Meu Deus Proc Meu Deus Proc Meu Deus Aí, cadê o cara que perguntou por que que a gente elogiou o RedBert O RedBert O RedBert O RedBert O RedBert Meu Deus, RedBert O RedBert O RedBert O RedBert Só entendi o começo Tira coisa da geladeira, jogar no chão, não para O RedBert 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 Cara, ainda bem que parou de funcionar a placa Espera aí, vamos fazer Vamos O cara, até a placa de som sabe que ele tá falando merda e a placa não tomou, mano Pera aí, rapaziada, se eu só reiniciar essa mesa de som aqui rapidinho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá A parada é você sair de colher Já tá acostumado, né? Você sabe o que eu vou fazer agora, né, Yell? Então banhe, banhe 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 Tira que eu vou cagar Tira Você falou banho o quê? Banho Banho Ah, quer tirar o zílio também? Tira Cara Não era ruim, já que doente É triste pelo que poderia ser, né, Cacavel Podemos dizer que a Los Grandes tem o melhor 20 primeiros minutos do campeonato? Não Só que tipo assim, infelizmente, é porque eu já não saio de casa Mas se eu tivesse interesse de sair de casa, era F total Porque eu tava sendo marcado em posts de alguns vascaínos, mano Que tavam querendo o meu mal, viu? Que tavam pedindo a minha cabeça, galera Eles tavam dizendo que eu não era bem-vindo em alguma festa aí vascaína Na barreira do Vasco Na barreira do Vasco O que é a barreira? Não sei, alguma coisa pequena, né Igual o Vasco Vixi É isso, Dan Ai, ele não para Mano, eu acho que tem mais pessoas que gostam de RPG no Brasil Do que pessoas normais, tá ligado? Mas... Não é Silvio Berlusconi não, mano? Posso gravar isso, mano? Ah, vovô, tu tá gravando isso Como é que tu sabe ministro de França, vovô? Não, vovô, pelo amor de Deus, vovô Vovô Irresponsável 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 Olha lá, é o 6 É o 6 É o 6 Putz rio Verão, inverno? Vocês é muito burro Will, espera, louca Olha lá, olha lá, olha lá Não joga mais, não joga mais Calma Não joga mais, não joga mais Não joga mais Não joga mais Dois burros Dois burros Calma, calma Tá certa essa? Tenho certeza Você crava Aham A responsabilidade tá em você Sou eu Aqui sou eu Aí eu entendo, mulher Eu falei, eu falei Labirinto no corpo humano? Ouvido, ouvido Ouvido? É Certa resposta Ué, pô É Porque é um labirinto, né? Os caminhos do ouvido Amor, calma a boca Ouvido Dois